E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobots, né? Então eu vou estar mostrando as atualizações da conta. Aí eu tô deixando, eu tô upando aqui o Arp, né? Então realmente no nível 1 eu tava morrendo direto. Mas depois que passou do nível 5, aí o Arp ele tá um pouco mais jogável, já tô conseguindo ter algumas kills. Então realmente tá ajudando bastante. Fora que eu coloquei o herói adequado, né? Pra esse robô, que é o Yang Li. Então eu tô upando ele. Aí uma vez que tiver aquelas promoção de desconto, né? Pra você melhorar o herói, aí eu vou utilizar. O que mais? Aí também tô upando outro Fenrir. Então eu tô tendo resultado assim bem positivo, pois eu já tenho também outra heroína, a Bernadette. Aqui no outro Cryptic Fenrir também, a Bernadette no nível 3. Ainda mais com essas duas armas, faz muita diferença. Eu posso falar que de todos os robôs que eu tenho, né? O Fenrir ele tá matando mais. É porque eu tô peitando... É porque esse aqui também é tanque, né? Então eu consigo peitar vários robôs. Que antes eu não conseguia. Entendeu? Ainda mais com essas duas armas. Tá fazendo assim uma baita diferença. Então... Hoje eu posso dizer que... O Fenrir ele é um dos melhores, assim, de todos os robôs que eu tenho. O Seraph, ele já foi um robô bom. Eu tava tendo assim várias kills com o Seraph, mas... Ultimamente o jogo, né? Eles têm nerfado bastante. Então tá tirando muito pouco. Entendeu? Então o Seraph não tá tão... Não, ainda eu consigo umas kills. Mas isso aqui não tanto que nem antigamente. Porque nerfaram bastante. Então o Seraph assim não tá sendo assim tão vantajoso. Ainda é um robô assim que ajuda bastante, mas... Tipo, tá decepcionante ultimamente, tá? Eu vou tentar pegar o robô... O... Como é que fala? A heroína. Tô esperando. Eu esqueci qual que era o nome da heroína dele. Mas é que... Ainda não saiu. O que mais? Então posso dizer que a Arp e o Seraph tá quase assim... A quantidade de kills tá semelhante. Se eu upar um pouco mais, talvez esteja assim quase pau a pau, entendeu? O Griffin, ele também é um robô fraco. Né? Eu não tô gostando muito do Griffin. Mas só que... Com essas armas que eu troquei... Eu preciso dar uma ocupada nesse Spark que ele solta choque. Mas com esse Blight aqui que solta esse tiro verde... Tá... Tá melhorando bastante os danos. Então isso também tá me auxiliando bastante, ok? E que mais? Eu tô upando aqui o Arp. Tô melhorando o Fenrir. O Fenrir... Eu tô precisando assim de novas armas. Porque esse Punisher tá muito fraco. Esse Molote é mais ou menos. Né? Então eu preciso dar uma ocupada e colocar... Armas melhores para o Fenrir, né? Sobre o Workshop. O Workshop eu tô... Eu tô pegando esse Shredder. Né? Eu não sei qual que é o... Qual que é a habilidade dele. Pelo menos ele tem distância de 500. Então teoricamente é uma arma que tá dentro do... Do mínimo que eu quero. Acho que até... Até amanhã se eu não me engano. Ou depois de amanhã eu consiga desbloquear essa arma. Depois eu vou dar uma focada nesse Spark. E depois desse Spark, talvez eu volte a focar em robôs. Eu tô pensando em pegar o Mender. Ou o Scorpion. Né? Então eu tô... Tô pensando em pegar um dos dois. Então chega de delongas. Vamos agora para a... Gameplay. Né? Então... Vocês podem ver que... Eu tô... Indo muito bem com o Fenrir. Então Domination, Domination. Eu sempre começo com o Griffin. Porque ele pula. Então para Faró assim. Ajuda bastante. Vai ar. O Bior. Principal Sharp com um tiro curvo. Cara, é uma das coisas assim bem... Bem chato já. É... Falei no Diabo... Já tem esse... Esse tiro curvo. O ruim do Griffin é que se vier tanque eu não consigo peitar. Acho que a gente vai perder. Deu uma leve impressão. Que bosta. Se tira o povo é do caqueta velho, eu tenho uma raiva disso. Eu vou pegar a finhill para matar aquele maldito. Eu vou pegar a finhill para matar aquele maldito. Eu vou pegar a finhill para matar aquele maldito. Eu vou pegar o maldito. Isso. Isso. Eu vou pegar o maldito. Com a finhill eu não tenho medo de peitar. Isso que é bom. Isso. Principalmente essa bola que antigamente eu ficava com medo. Mas hoje em dia eu consigo matar ele. Porque eles caem no seu. Um pouco aqui também estou pensando em pegar futuramente. Maricona. Tira ao Youtube. Caraca que está mutando. Parece que é um, espórter, deve ser. Cara, titã. Ah, eu desço o tiro público, Big Pet, cara, toma esse tiro, tiro espacial. Eu tenho que colocar aquele anti-control. Tiro paralisante, é do capeta isso. Agora eu voucol Vivir. Já mataram, velho! Tiro paralisante. Eu esperei ele cair agora. Vai, capeta. Ganhamos. Mas não gostei dessa jogabilidade. O Bernadette já está no level máximo. Vou pegar aqui os troféus. Os presentinhos. Ontem a jogabilidade estava bem melhor do que hoje. Deve ter gravado. Então eu só grava-se uma vez por semana porque senão vai ficar bem repetitivo. Então acho que o intervalo de uma semana é o melhor para mostrar as atualizações. E a evolução da conta. Agora é Deathmeth. Tira os corpos. Tira os corpos. Tira os corpos. Tira os corpos. Como eu odeio esse cara. Como eu odeio essa arma. Eu gosto desse molote porque o cara já dá distância. Ah, mano, já morreu, cara. Cadê todo mundo, velho? Vou matar com quem rir. Quem calou o maldito. Meu, tá atirando muito pouco, velho. Não pode ser. Cara, com o Fenrir ele tá atirando pouco. Olha, cara. Ele tá atirando nada, cara. Já tá cagada essa gameplay. Ultimamente o jogo tem... Tem me colocado em liga sem nada a ver. Olha, não tira nada, velho. Tá cagada essa gameplay. Tá cagada essa gameplay. Vai, pássica. Tá cagada, velho. Que sonido é um... Não enfim. Humm 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 O que é isso? Ainda. Passa a ajuda. Ele não toca aqui. Ah tá no cinto aí, sabe? Onde se o drone do Mars está me, o que o dejo? Não, 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 não. Quem diria, estamos virando. O que é o que é o que é? Não tem nem mesmo E fudeu Ah, maldição Vamos lá, pachista Legal, maldito Eu tô full, cara Batei um, pelo menos Legal, maldito Pega pela direita Mano, quanto de escudo Tanto limpa de escudo Eu tenho um recurso O cara tá virando, velho. O cara tá virando, velho. O cara tá virando, velho. A grandeza é a chave, velho. E aí a gente vai me derremem. O que é isso? o queとう ? o que há? o que é? acação acação aca, acação 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 o maldito pegou não dá pra competir com ele vou pegar aqui ae o escário já está fazendo estrago ae o 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